Fala aí pessoal, tudo bem? Bom dia! Bom dia! Aqui Luiz, Estefaninha Do canal Turismo Pé de Chinelo Nós estamos hoje aonde? No King Combin, Barra Bonita Já estamos aqui pessoal, é vídeo extra Esse vídeo extra vai ser um vídeo muito rápido Só pra mostrar pra vocês um pouquinho De como que já tá essa festa Em tempo real, tá acontecendo Hoje, hoje estamos aqui Hoje estamos postando vídeo pra vocês Vem pra cá, e o vídeo é pra convidar vocês Pra vir pra cá, eu vou mostrar rapidamente Algumas Kombis, olha só Lavandinha já tá aqui com a chineloja Montada, deixa eu tentar mostrar Pra vocês melhor um pouco Olha ali Estefaninha com a chineloja Montada, aqui do lado Quem tá ali ó Pessoal do De Rolê com a Noé Ô Bruno, já tá rolando Disco aí? Tô chamando a galera pra vir pra cá Olha que sensacional o trabalho Que o Bruno e a Marina estão fazendo Isso tudo é disco de vinil Cara, muito legal Tem uma galera bacana ali ó O pessoal já tá aqui desde ontem Como é que é o nome da Kombi? Kombi Olivia E aí pessoal, tá legal a festa? Tá, ó A gente tá fazendo um vídeo rápido Ó, já tem gente aqui Uma galera com umas lojas Já tem umas Kombis maneiras pra lá ó Depois vai sair um vídeo oficial daqui, tá galera? Só pra vocês terem uma ideia Um pouquinho de como está Olha isso Vários carros antigos ali Deixa eu correr pra vocês verem Olha só vários carros antigos aqui ó Esses aqui são os avós O vovô e as vovó do Da Kombi Já tem gente ali Olha a galera bacana Tem gente aqui que tava no encontro Olha aqui Vendo por aqui e por ali E aí pessoal? Beleza? Olha Aqui tem umas Kombis em exposição Olha essa Kombi que linda Lá embaixo é onde vai acontecer As exposições maiores Já estão chegando Algumas Kombis Olha aqui Pessoal, tá legal demais Olha lá Deixa eu voltar pra lá Pra onde tá a Estefaninha Cara, tem muita coisa legal Olha Muita coisa legal E aqui tá a Lavanda Com a China Loja montada E é isso pessoal Só pra mostrar muito rápido Pra vocês Pra animar Você que estiver aqui perto De Barra Bonita São Paulo É só um resumão Pra animar você a vir Tá em tempo real Vou falar mais uma vez aqui Pra vocês entenderem Que esse é o vídeo de hoje Estamos gravando agora E vamos postar agora pra vocês Só pra vocês terem uma noção De como tá o evento Tá muito legal Ainda vai chegar muita gente Tá começando agora Com certeza pessoal Esse vídeo está praticamente Ao vivo Esse vídeo está em tempo real A gente gravou hoje Que dia é hoje? Hoje é dia 7 de julho A gente vai terminar de gravar Esse vídeo aqui E vai postar já no YouTube Pra vocês Então Vem pra cá Vem pro evento Barra Bonita Vai até segunda-feira 7, 8 e 9 de julho A gente vai estar aqui Esperando vocês Você que estiver aqui perto Vem pra cá Vem conversar com a gente Vai ter um papo E a gente está aqui pessoal A gente está sentado Do lado da Kombi Chegou, dá um sinal Vem falar com a gente Que a gente vai ficar muito feliz De conversar com vocês Depois vai sair um vídeo completo Mostrando aqui o evento Mais pra frente Isso aí Um beijo no seu coração Deus abençoe Sua casa, sua família Barra Bonita Interior de São Paulo Hoje Dia 7 de julho Estamos aqui Vem pra cá O endereço está aqui embaixo Na descrição do vídeo Isso aí Beijo no coração Deus abençoe Tchau Tchau Tchau